e fala galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de raft galera estamos aqui com a nossa jangada aqui seja bem-vindo a nossa humilde jangada né você tá chegando agora no canal é nós estamos juntos e é isso galera comentar que nossa jangada inclusive a gente tem que colher aqui nossas batatas aqui e vamos plantar mais né velho botar mais aqui de um e tchum e vamos botar água ali mano cadê tem água aqui é uma coisa aqui de água beleza e vamos colocar aqui água mano colocar água aqui e vamos ver agora vamos velejando aqui olha a rede galera às vezes aqui são bem eficientes agora depois eu tenho que ver galera para fazer aquele esquema é pegar isso aqui aumentar aqui aqui ó colocar as redes aqui né para lá e para lá né velho eu acho que vai ser melhor do que deixar a lateral aqui tá ligado mas é a a jangada ela tem sempre nessa direção opa quem é isso aqui metal a metal beleza vamos guardar aqui esse negócio aqui deixa eu ver se eu tenho mais metais aqui para nós queimar temos sim beleza ó eu preciso aumentar mesmo galera a rede eu não quero deixar gigante não galera para não ficar já exagerado né não quero aumentar muito isso aqui não é porque ó desse tamanho que já pega pega muito mano tá vendo aí ó já pega muito precisa ser muito grande também nossa tabu gato aqui pera pegar aquilo ali já vai quebrar o gancho quebrou o gancho então ele ali mano tem um ele bem ali mano vamos para a gente fazer o melhor aqui ó precisa de falar nisso galera o metal aqui acho que a gente consegue o lingote aqui de metal acho que a gente consegue pesquisar aqui mas eu ver a não já pesquisamos a gente já pesquisou o que eu posso fazer é o seguinte deixa eu ver eu posso fazer um desse pegar corda aqui ó e pegar sucata onde tem sucata no qual baú que tem sucata acho que vai ser aqui eita não tem sucata como assim o caramba não temos sucata suficiente mano não tá errado isso cara fazer pior que é caramba mano é isso mesmo não tem sucata suficiente aí complica mano aí complica e o cara tá com sede mano tomar água beleza beleza deixa eu ver se pegou sucata aqui pior que não pegou mano vamos dormir ó o ferro madeira até que tem né vamos dormir pra passar o dia logo e o cara tá com fome mano deixa eu ver se tem comida aqui vamos comer uma batata aqui só para dar uma disfarçada coloco uma batata aqui e a gente vai pegar esses peixes aqui nem dá galera ó esses aqui nem dá para fazer aqui porque deixa eu ver sucata a gente precisava de seis sucatas seis sucatas aqui mano vou ter que pegar aquele barril ali mano vou ter que me arriscar a tomar uma furada do tubarão cadê ele fala nisso pegamos sucata será podemos fazer não ainda não ué mano pô mas será que a gente vai ter que se contentar com apenas uma é isso mesmo ó o tubarão aí falou nele falou nele e apareceu comeu outra batata comeu essa batata assada aqui ó ele aí sai fora rapá ó rapá dá para pegar a carne dele ó matou beleza temos carne de tubarão para ajudar mano aí sim pô carne de tubarão é uma das melhores que tem galera para você bota a cabeça do barão aqui porque depois pode ser usada como decoração e mano e cadê as sucatas mano ah mano já sei galera sucata a gente pega é nas ilhas né tinha esquecido esse pequeno detalhe mano é nas ilhas que a gente pega sucatas né beleza deixa eu ver a gente vai arrancar aqui a gente vai fazer aquele esquema lá mano para poder recolher mais mais recursos né vou ter que aumentar aqui com completar aqui com madeira né depois né porque senão vai ficar esquisito ali aqui ó tem uns barris ali eu acho deixa eu dar uma olhada tem tem é isso mesmo vamos virar a vela para a direção deles vamos pegar essas folhas aqui pronto aí já está indo na direção certinha mano mano só essas que estão aí já está pegando isso tudo ixi mano a gente vai ter que fazer um negócio aqui ó vai ter que fazer isso aqui ó nessas horas aqui galera é madeira e plástico é fundamental mano aí pegamos uma sucata boa a gente consegue fazer o nosso gancho aqui ó o nosso ganchinho beleza deixa eu ver aqui tá com dois para lá beleza e dois para lá também vamos dar uma aumentadinha aqui e para cá e estão um tanto de coisa aqui mano e o que pode a gente vai para lá beleza vou pegar aqui e vamos colocar mais Ferro né não pode esquecer nunca podemos Esquecer de deixar ferro aqui sempre queimando né Porque a gente tá com pouca fornalha Inclusive a gente precisa aumentar aqui As nossas fornalhas A gente precisa muito aumentar, galera Porque Eu acho que já tá bom, cara Eu acho que já tá bom Realmente eu não quero grande Fica muito exagerado Não gosto Deixa pequeno Beleza, ó Quatro barris aqui A nossa frente E vamos comer aqui uma beterraba Enquanto a carne do tubarão ali Vai sendo assada, né? Caraca, eu mandei uma rima assim do nada Vamos comer uma beterraba Enquanto a carne do tubarão vai sendo assada Caramba, hein? Mizenato Mizenato das rimas Pegar aqui Esse aqui E Vambora aqui Opa Beleza Pronto Ah, já deu uma metada boa, né, galera? Pra ser sincero Pela verdade Esse gancho aqui é o melhor, mano Esse gancho Eu errei ali, mas enfim Não dá nada Deixa eu ver se tá Como é que tá a simetria aqui Aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Ah, mano, tá três, três, né? Tá três, três Eita Não, 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 não Pega Boa Pegamos Vou ter que aumentar uma pra lá E uma pra lá Porque do jeito que tá aqui também eu acho muito fino, né? Eu sei lá, mano Ou deixa assim mesmo Tira esse Coisa daqui, sei lá Não Vamos aumentar, vai Aumenta aqui Beleza E vamos aumentar aqui Apesar de mais plásticos aqui Acho que plástico a gente tem, né? Plástico Plástico não é um problema, mano Beleza Madeira Tem bastante Bastante não Tem um pouco, né? Bastante Bastante Não tem Mas temos Temos um pouco Pra desenrolar Alguma coisa Deixa eu ver aqui Plástico Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa fora do baú aqui Não tem Pelo menos pra fechar Isso aqui já tá ótimo Ó Já deu uma aumentada, hein? Já deu uma Breve aumentada aqui Na nossa jangada Ué Passou? Como? Olha o tubarão aí de novo Filha da mãe Vai embora, tubarão Vai embora, tubarão Que ninguém gosta de você, cara Beleza Então é isso aí, galera Eu vou Nos próximos vídeos A gente vai Agilizar aqui os materiais Pra gente poder Aumentar aqui Nossas fornalhas, né? Eu quero fechar 4 aí Pelo menos, cara Eu quero ter 4 fornalhas aí Pra gente não precisar Se preocupar mais com isso, né? Olha, mano Mais batatas aqui E vamos Plantar, mano Vamos plantar batata E a gente vai ser E só vai comer só batata Nessa vida aqui Bora Pronto Regado Regado Já coloca água aqui, né? Vocês estão ligados que O sistema é bruto Não pode vacilar Tá aí, ó Aí, galera Aí, pessoal Tô com o propósito De fazer o seguinte, ó É... Ixi Maria Tá cheio Guarda aqui Espera Spec full aqui Pra guardar tudo Eu quero fazer aqui, ó Não tão grande Aí eu quero fechar um andar em cima Fazer um andar Não até aqui Mas pelo menos Até a metade Pra fazer alguma coisa em cima Por exemplo Coisa de animais Etc A torre, né? A torre pra Botar lá Vai ficar melhor Pra navegar, né? Quando você tá em cima De uma torre Pra poder Tiver o leme Lá as paradas Vai ficar muito mais fácil A navegação, né? Mas tá aí, ó Inclusive, galera Eu tenho que fazer Mais uma lança aqui, né? Deixa eu ver Faz uma lança De madeira Porque a gente não tá Com material Suficiente Pra fazer lança De Fazer lancinha De ferro, né? Então Vamos Vamos com calma, né, galera? Beleza Posso botar a batata ali Beleza Isso aqui é importante Tá aqui E Temos uma ilha Logo ali à frente, mano Temos uma Ó, ó, ó O bicho aí, ó Ó o bicho aí, ó Toma Toma E toma E vamos reparar, mano Vamos parar naquela ilha Bem ali, mano Deixa eu ver Será que dá pra ir lá? Deixa eu ver Acho que dá, hein? Vamos olhar pra ela Ó Tá praticamente parada Porque a gente tá indo Na direção dela Como é que você sabe Que você tá andando? A gente tá indo um pouco Pra esquerda ainda, ó Olha aqui, ó Os itens aqui Tá tudo parado Esses itens aqui Eles estão parados Quem tá se movendo É a gente Aí você consegue Ter uma noção Da direção que você tá indo Ó A gente tem parte Direita agora Eu quero ir reto, mano Uma boa dica também É você usar o remo Usa o remo E vamos parar na frente Aliás, vamos parar Do problema Que eu não tenho Eu não tenho Âncora, mano A gente não tem âncora A gente vai ter que fazer Âncora provisória mesmo, mano Vai ter que ser provisória Deixa eu ver Ó, pra fazer essa âncora aqui Precisamos de Três lingotes Três Será que eu vou ter? Opa Temos Boa Boa, moleque Ó, galera, ó Eu posso pôr ela Bem aqui, ó Só que é o seguinte Eu vou ter que tirar Essa plantação Essas coisas tudo daqui Tá ligado? Tá Não, 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 não Coloca aqui, ó Contra o vento Contra o vento Boa Vamos ganhar tempo, vai É... Vamos pegar isso aqui Pegar esses bonecos aqui também Pegar esses bonecos também Você desmonte o boneco Você só pega só Os recursos, né? Pega só os materiais E aí a gente fecha esse buraco A gente pode... Eita, mano Água, 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 água Tomei água salgada Meu Deus Em que mundo nós estamos? Em que mundo nós estamos? Aqui, aqui Tem comida aqui? Ah, não preciso me preocupar tanto com comida Beleza Pelo menos não Não ainda, né, galera? Aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Beleza Aqui, simetria tá aqui, ó Nesse meio aqui Beleza? É... Bom Eu posso fazer aqui Ou aqui, mano Eu acho melhor aqui Porque Se a... A âncora ficar muito... Se a alavanca dela ficar perto de nós A gente vai ficar bugando ela toda hora Tá ligado? Tá, agora a gente pode colocar na direção Da ilha Ó Não pode encostar não Se encostar Se encostar A jangada vai ficar torta Tá ligado? Aí você Pra você alinhar ela Só com leme Ou Só com leme Ou então você vai ter que Se virar pra endireitar ela Em alguma ilha, sim Por exemplo, quando você empurra contra a ilha Ela vai girando, tá ligado? Ó, aqui tem ferro Já tô vendo que tem ferro aqui E ferro Beleza, ótimo Quero ver se tem sucata, né, mano? Quero ver se tem sucata Beleza Deixa eu colocar água aqui pra nós Água Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Se eu consigo fazer um machado aqui Bonzão, cara Um machadão, tá ligado? Um machadão bonzão, mano Não vai dar não Preciso de sucata Preciso de sucata Eu acho que aqui não vai ter, galera Pelo menos a princípio Beleza Deixa eu guardar aqui as coisas aqui, galera Pô, mano O pior de tudo é que Tem coisa pra caramba aqui nesse baú já O baú já tá lotado, mano O baú já tá lotado Vem não, tabarão Brinca não Brinca com nós não Que nós furuzói Nós furuzói, mano Você vai vir? Não vem não Ó, tem pedra Pedra tem bastante Mano, não vai ter sucata aqui não, viu, galera? Se tivesse sucata já estaria aparecendo Ó, tem muito metal Metal não posso deixar pra trás não Vou ter que pegar tudo aí O problema de não ter sucata Que a gente vai ter que ficar fazendo Machadinho de pedra, mano E machadinho de pedra é horrível, mano Vou ser sincero com vocês É melhor do que nada, né? Você começa o game E você não tem o machado Você tá no ar e você não pode fazer nada Infelizmente, né? Você acaba que Aceita, né? É meio que a nossa Nossa situação agora Ó, tem cobre também Nossa situação tá meio que Desse nível ainda, né? Beleza Abacaxi aqui Deixa eu ver se tá cheio inventado Não tá Esse aqui são flores Vou pegar a flor amarela São flores que você usa pra fazer Pra fazer tinta Tintura Beleza Ilhasinha pequena, né? Porém ela compensa Por conta da quantidade de Recurso que tem Ao redor dela No submerso, né? No subterrâneo Subterrâneo não Submerso na água Ó Comer uma Mailancia Será que a gente consegue Quebrar essa árvore aqui, mano? Vamos ver Aqui Ah Ah Deu Boa, garoto Boa, garoto O que é isso aqui? Sucata? Não, não é Beleza Beleza Pô, o tubarão aí, velho Ele vai logo na rede, mano Vai fora, cara Eita, galera O... Coisa quebrou bem na hora, hein? Bem na hora ele quebrou, mano Mas beleza Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo a gente vai tá fazendo a exploração aqui dessa ilha Vamos coletar todos os recursos aqui ao redor dela Aqui embaixo, né? A gente vai ter que matar o tubarão também Mas a princípio, mano A princípio é isso aí, galera A gente Fizemos a âncora aqui nesse episódio Coisa que é muito boa, né? E tá aí Beleza? Falou, galera Fiquem todos com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Ao meio-dia, beleza? Falou Oui